então galera eu tô gravando mais um vídeo aqui né agora eu vou ensinar nesse vídeo aqui no esse tutorial aqui como você trocar a cor das barras do status do telefone né mas lembrando né tem que ter um rote e aí pelo menos o sony né no sony funciona as informações que eu tive é que só funciona acima do android 5.1 né mas aqui como vocês podem ver eu já fiz o meu já testei mas não funcionou tudo certinho é igual assim né para quem já tem o rote né vai lá no ex-pose né já sabe como é que funciona é na verdade quem já tem rote tem aqui módulos né que baixa esse primeiro aqui aqui ó flash steel bar indicador ali ó ali como pode ver né o 3.3.1 já tá instalado no caso do meu aparelho e ele que vai fazer a trocar as cores lá né então assim para trocar a cor da barrinha lá você tem que procurar ele né onde é que ele tá tá aqui como pode ver tem um monte de app também né já vou te me tentar ver tá aqui aí você clica nele e aqui já tá aqui o que você pode trocar né o wi-fi modelo da bateria tal igual assim eu vou trocar o modelo lindo do do wi-fi pode ver lá em cima lá como ele já mudou né mas só porque daí eu não não gostei da cor também eu posso mudar a cor agora como pode ver né tá aqui não tá aplicado vermelho ainda mas eu vou aplicar de novo aí você clica em cima dele né como já tá no ícone clica aqui em tinte aqui ó do lado aqui ó a cor já está aqui de novo né cor vermelha então nós vamos só aqui nesse canto aqui embaixo aqui é já aplique lá do cancela já está aplicado né veja lá em cima como mudou aqui também já posso mudar vou mudar também esse daqui né da antena ó aí cada ó cada traço desse que eu clicar ele vai aparecer para fazer a primeira cor né então eu vou botar verde e vou aplicar e aí também eu posso mudar também agora a cor da da lá da porcentagem da bateria e a hora né igual ali onde tá brasil tá eu vou poder colocar vou trocar aqui vou por outra cor também eu vou botar essa cor aqui eu acho mais fácil deixar um eu vou deixar esse amarelo aqui e lá eu consegui ver já troquei lá né ainda não troquei a da hora e a bateria então então já como lá ficou assim eu vou trocar agora o o outro esqueminha da bateria também né colocar para outra cor cor vermelha só porque ele é o segundo ele vai aparecer mesmo e agora eu vou trocar aqui o outro esqueminha da bateria aí e aí a bateria vermelha também e agora depois posso trocar o da hora né também e agora vou colocar e colocar verde também e aplique então esse é o tutorial galera de hoje né para quem gostou quem curte né mas lembrando né para quem tem rotina só que não tem rotina adianta e na verdade não é todos os aparelhos né dá de fazer nesses aqui né que é o sony extra no caso o modelo d204 é um pelo menos nesse modelo aqui dá de fazer né porque eles falaram que é só do android acima do 5.1 esse que é o kit cat 4.4.2 mas então é isso aí galera esse era o tutorial fui